Dizer que eu fiquei muito feliz com a escolha do meu artigo. E, coincidência ou não, o tema do congresso é a vulnerabilidade. E eu hoje estou aqui diante de todos vocês num momento tão bem vulnerável. Mas tão vulnerável quanto eu é o negócio jurídico que eu vou tratar, que é a aplicação do negócio jurídico processual com direitos das famílias e sucessões. Para melhor compreensão de vocês, vou dizer aqui um breve resumo. Vou começar tratando das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil, dentre elas, o negócio jurídico processual. Entendendo, depois, o negócio jurídico processual, o seu conceito, pressuposto de resistência e validade, sua eficácia, vamos passar como aplicar esse instituto no direito das famílias e sucessões. Para finalizar, eu vou trazer os benefícios da aplicação desse instituto, do direito das famílias e sucessões. O Código de Processo Civil de 2015 traz uma redução do protagonismo judicial. Ou seja, traz as partes como protagonistas do processo. Se funda no princípio da cooperação e da adequação. E aqui eu digo cooperação entre as partes, advogados, juízes, promotores e defensores públicos. Além de dar maior autonomia às partes. Estimula ainda os métodos alternativos de resolução do conflito. Nesse sentido, é interessante destacar o artigo 3º, que trata do acesso à justiça. E no artigo 3º a gente vê o acesso à justiça transcendendo ao processo judicial. Porque também a gente vê o acesso fora dele, através da mediação ou da conciliação de outras partes. No parágrafo 2º, a gente vê claramente o estímulo da resolução consensual do conflito, no qual o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E não só o Estado, já que no parágrafo 3º diz que a conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados. Também pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Inclusive no curso do processo judicial. E aqui inclusive é interessante destacar, porque não só no processo, mas também fora dele. Dedica ainda, de tamanha importância que é a mediação e conciliação, o novo Código traz um capítulo só para tratar dessas questões. Prevê a homologação judicial de acordo extrajudicial. E ainda traz uma cláusula geral atípica de negociação processual. E é esse o assunto que eu trato para vocês hoje. O negócio jurídico processual é uma cláusula geral atípica de negociação entre as partes. na qual você pode adaptar o procedimento de acordo com as peculiaridades do caso concreto. O novo Código traz no artigo 190 o negócio jurídico processual. Que diz que versão do processo sobre direitos que admitam a decomposição, é lícito às partes capazes de codificar o procedimento para adequar as peculiaridades do caso. E isso antes ou durante o processo. Nesse artigo a gente já vê alguns dos requisitos para que seja realizado o negócio jurídico processual. Outros requisitos também são os pressupostos de existência e validade. É o agente capaz, que a gente acabou de ver no artigo 190. A vontade das partes, ou seja, não poderá haver vício de consentimento para que se realize o negócio jurídico processual. O autorregramento da vontade, que é as partes regrando o procedimento. A proporcionalidade e a razoabilidade. O objeto lícito, possível, determinado ou determinada. Que é a regra geral do negócio jurídico. Que fica disposta no artigo 104 do Código Civil. A exigência de uma forma, e aqui seria a forma escrita. O direito passivo de autocomposição, que já está também no artigo 190. E o equilíbrio entre as partes, que seria a paridade de armas. Uma parte não pode ser vulnerável em relação à outra, no momento em que vai realizar o negócio jurídico processual. Cumprindo todos esses requisitos que eu acabei de falar, o negócio jurídico processual é válido. Mas se qualquer desses requisitos for descumprido, gera a invalidade do negócio jurídico processual. E essa validade pode ser avaliada pelo juiz, que ele pode invalidar o negócio jurídico total ou parcialmente. E nesse sentido, é interessante destacar o parágrafo único do artigo 190. Por quê? Porque o juiz, ele somente vai poderá invalidar o negócio jurídico processual, nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Ou em que uma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Quanto à eficácia do negócio jurídico, vai ser eficaz somente entre as partes que estão realizando o negócio jurídico processual. Ou seja, não vai atingir terceiros e muito menos prejudicá-los. O negócio jurídico processual é válido, ou seja, as partes cumpriram todos os pressupostos de existência e validade. Mas a parte, uma das partes, resolve descumprir aquilo que ficou acordado. O que fazer nessa situação? Bom, a parte prejudicada irá manifestar o descumprimento do negócio jurídico processual em juízo, para que o juiz tome as atitudes cabridas, para que se dê o cumprimento do negócio jurídico processual. E nesse sentido, eu trago o enunciado 252, no Fórum Permanente de Processo Civil, que diz que o descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento. Ou seja, o juiz, ele não vai poder reconhecer o descumprimento de um negócio jurídico de oficina. Precisa da manifestação das partes, da parte prejudicada, no caso. Eu trago aqui uma questão interessante, que é, para realizar um negócio jurídico, você fez um negócio jurídico, precisa de homologação judicial? Em regra, não. Todavia, se houver algum caso que esteja previsto na lei, a necessidade dessa homologação, aí sim será necessário que o juiz homologue o negócio jurídico. O enunciado 133 é claro ao dizer que, salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais, o artigo 190, não dependem de homologação. E aqui eu trago também o artigo 200, que tem que ser interpretado juntamente com o artigo 190, que trata da causa geral atípica de negociação. Por quê? Porque aqui fica claro que o negócio jurídico, o processual, ele é eficaz no momento que as partes pactuam, não precisando necessariamente de uma homologação judicial. O artigo 200 diz que os atos das partes consistentes em declarações bilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, aqui fica claro que é eficaz no momento que a parte já realizou o negócio jurídico e o processual. O que eu poderia dizer quanto à aplicação do direito das famílias e sucessões? Bom, para começar esse tópico, eu acho interessante a gente destacar que o direito das famílias, ele é caracterizado pela sua dinamicidade. E isso diante dos diversos arranjos familiares que surgem com as mudanças da vida na sociedade. E esses novos arranjos familiares, como a gente vê hoje, a mão de parentalidade, tem ingerência tendo um direito sucessório, traz consequências em relação aos direitos sucessórios também, que é caracterizado pela transferência do patrimônio, alguém após sua morte. Até porque, como a gente sabe, se o pai sócio-afetivo falece, isso vai gerar consequências sucessórias para o modelo, para o filho sócio-afetivo. Ambos, tanto o direito das famílias ou o sucessório, se apresentam como um processo íntimo, sensível e relacionado ao afeto. E por essa razão, merece ter maior celeridade, quando se trata de um processo judicial, e eficácia. Mas, as partes merecem ficar satisfeitas com o resultado final do processo. E é por essa razão que merece esse tratamento diferenciado. E uma excelente opção seria a aplicação do negócio jurídico processual. Até porque, como a gente viu no artigo 190, tanto o direito das famílias como o direito das sucessões admitem a autocomposição. Ou seja, não há qualquer empecilho para a realização do negócio jurídico processual. Como eu disse no artigo 190, as partes têm que ser capazes. E aqui, eu trato de uma capacidade processual. Ou seja, se há um menor envolvido, os genitores poderão representá-lo para realizar esse negócio jurídico processual. No negócio jurídico processual, não poderá haver a exclusão da manifestação do Ministério Público, em caso de um menor envolvido. Então, feito o negócio jurídico processual, se tem um menor, ele pode ser representado e haverá a manifestação do Ministério Público de qualquer forma, como acontece no procedimento comum. Um exemplo da possibilidade da aplicação do negócio jurídico no direito sucessório é o artigo 633 do Código do Processo Civil de 2015, que, através do consenso entre as partes e da Fazenda Pública, você pode dispensar a avaliação. O artigo 633 diz que, sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações dos bens do espólio. Esse é um exemplo claro no artigo, no Código do Processo Civil, da possibilidade de aplicação do negócio jurídico processual nos direitos das sucessões. Entendendo melhor o negócio jurídico processual que eu acabei de tratar, eu acho interessante trazer alguns exemplos da aplicação desse Instituto nos direitos das famílias, para a melhor visualização de vocês. Por exemplo, conta guarda e regulamentação de convivência. Eu sou casada, eu sei que o meu casamento está chegando ao fim, e o meu marido, nós vamos nos divorciar. E ainda há uma comunicação entre a gente. Sabendo disso, a gente vai realizar um negócio jurídico processual, por exemplo, instituando o que? Antes de uma eventual ação de guarda, haverá três mediações. E como haverá três mediações, a gente poderia já excluir a audiência de conciliação e a mediação, se houver esse processo judicial. Enquanto a gente ainda tem essa comunicação saudável, a gente poderia também estipular uma comunicação alternativa. Porque hoje a gente se comunica, mas o dia de amanhã a gente não sabe como será. Então, é interessante a gente já expor uma comunicação alternativa nesse sentido. Quanto à partilha de bens. Bom, a gente vê que há inventário que tem muitos bens e muitos herdeiros, nos quais a gente poderia pensar em uma redução dos prazos processuais, e há inventário que tem muitos bens e muitos herdeiros. Então, vamos trazer uma ampliação desses prazos processuais, de modo que as partes tenham maior tempo e ficam mais satisfeitas no processo de inventário. Além disso, poderíamos estipular, por exemplo, a exclusão da avaliação judicial dos bens. A gente pode fazer isso particularmente, por exemplo. Contação de alimentos. Os alimentos são extremamente importantes porque tratam a subsistência. E nesse sentido, seria interessante também tratar. Dar a redução dos prazos processuais, poderíamos excluir o efeito suspensivo dos recursos, e ainda estipular a apelação como o último recurso a ser intercosto. No pacto antinoficial, aqui é interessante destacar que o negócio jurídico processual, ele pode ser aplicado no pacto antinoficial ou no contrato de convivência. E nesse aspecto, é interessante destacar, por exemplo, que no pacto antinoficial, você não precisa só tratar do regime de bens. Poderíamos dispor que, em caso de eventual ação, as partes, no momento em que ingressar, trarão todas as provas documentais cabíveis, excluindo as outras provas em caso de uma eventual ação. Ou que as custas processuais serão rateadas entre as partes. Aqui a gente viu que a gente poderia adaptar o procedimento, realmente pensando no caso das partes. Então, por que aplicar o negócio jurídico processual no direito das famílias e sucessões? Sem dúvida, como eu tratei aqui, é um mecanismo legítimo de flexibilização do procedimento, e pode ser utilizado no direito das famílias e sucessões. E o maior benefício que eu vejo é a previsibilidade quanto ao resultado do processo. Porque, acredito que não só os meus clientes, mas também os que vocês perguntam, doutora, quando vai acabar essa ação? E fica difícil a gente responder. Então, utilizando o negócio jurídico processual, no momento em que você exclui o efeito suspensivo, trata de apenas uma prova a ser delineada no momento do processo, ou que a apelação será o último recurso, você consegue imaginar, mais ou menos, pelo menos, uma previsão de quanto esse processo vai terminar. Além disso, sem dúvida, traz maior celeridade e eficácia. E um rendimento maior do processo. Porque, muitas vezes, o processo pode ser sério, mas as partes não ficarem satisfeitas. E aqui, como vai ser adaptado? As especificidades do caso, mas acredito que trará uma maior satisfação às partes quanto ao processo. A gente viu que não há qualquer obstáculo na aplicação do negócio jurídico processual, e que, cumprindo todos os requisitos de pressupostos de existência e validade, é um mecanismo muito útil. Eu resolvi fazer esse trabalho porque, hoje em dia, a gente vê, eu vejo, pelo menos, o negócio jurídico processual como vulnerável. Porque é um instituto novo, trazido pelo novo Código de Processo Civil, e que, talvez, os advogados fiquem um pouco receosos quanto à sua eficiência, e por se tratar de uma pausa atípica, ou seja, não traz, no artigo 190, quais zonas, poderes, deveres e faculdades onde você vai poder tratar. Então, isso gera também uma certa dúvida quanto à aplicação do negócio jurídico. Então, isso não vem sendo muito utilizado pelos operadores do direito. Todavia, acredito que seria muito útil a utilização dos direitos de família e sucessões, justamente por se tratar de afeto. É um processo doloroso, e merece ser cuidado de uma forma a atender o caso concreto. É porque a gente sabe, os direitos de família e sucessões, cada caso é um caso, que merece ser atendido a melhor forma. Ocorre que as partes não sabem que elas têm essa autonomia. Então, cabe a nós, operadores do direito, informar que elas têm autonomia, não só para medirar ou conciliar, mas também para resolver quanto adequar o procedimento de acordo com o caso concreto. E aqui eu não estou falando de um acordo, porque nesse caso não há acordo quanto ao direito material, e sim quanto ao procedimento, que ao menos as partes têm essa autonomia, e saibam que tem essa autonomia, para adequar o procedimento de acordo com a sua causa. Que, aliás, da mesma forma da mediação, para o contrário, é uma forma de resolver o litígio. E acredito que seria a melhor forma de acordo com essa adequação toda. Eu vou colocar aqui o meu contato, então, qualquer coisa que vocês quiserem, se tiverem, podem mandar para o meu e-mail, que é contato, arroba, biantasalude.com.br, para também ir para o meu Instagram, que é arroba.com.br, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês, e obrigada. Aplausos